E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nairto e hoje eu tô trazendo um vídeo bem simples, um vídeo curto eu quero ver se você consegue resolver esse desafio que eu vou colocar aqui de lado certo? Desafio que eu criei há pouco tempo e tô colocando esse desafio aí pro professor Francisco Souza já que ele é o cara dos sistemas com imagem já que ele é o cara dos sistemas com imagem vamos aí tentar resolver esse sistema aí, professor coloco aqui de lado o sistema, certo? o sistema do Covid-19 tem que descobrir aí quanto é que vale o vírus, né? do coronavírus tem que descobrir aí o valor da máscara o valor de lavar as mãos e no final, lá embaixo, é que tá a grande jogada que você tem que descobrir, né? quanto vale o manequim quero dizer ao Charles que o vídeo que eu coloquei no canal que foi esse aqui já foi respondido pelo Francisco Souza então, se quiser dar uma passadinha no canal dele lá vou colocar na descrição do vídeo aqui o canal dele, tá Charles? se quiser dar uma olhada na solução eu iria comentar, né? que tu conseguiu acertou, né? mas, como ele já fez o vídeo, certo? tu confere lá a resposta, beleza? parabéns aí então é isso aí valeu!